E você não vem, e você não vem, e você não vem E você não vem, e você não vem, e você não vem Sei o que mais eu meto é a vida, o meu bobe Sei o que meu amor sendo o que? Sei o que meu capa, sei o que quer Com você, stress para o que chique de cê Se não vou tomar, foque de cê Sei o que meu amor sendo o que? Com você que deve, é que eu é com você Só me verso para o que chique de cê Tá fingindo que eu tava, faz nada de férias Tá fingindo que eu vejo, você vai ver Eu sou o que é papai O braço do que eu sinto bem Gire outline mal, 예 human está tudo quero Me examinou o chefe da manhã Eu sou o que é papai O braço do que eu sinto bem Legenda por Sônia Ruberti